Olá pessoal, hoje nós vamos falar dos típicos eleitores do Donald Trump, das típicas comunidades, cidades pequenas, cidadezinhas, exatamente o nome do título desse livro, A Mediocridade das Pequenas Cidades dos Estados Unidos, pela escrita do John Updike, e a gente vai falar sobre esse livro logo depois da vinheta. Se liga aí! Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito. É importante você estar inscrito para ficar recebendo as novidades aqui todas as semanas, temos vídeos. Então, você estando inscrito e ativando o sininho de notificação, você fica sendo alertado aqui para os lançamentos do canal. Bom, nesse livro, o John Updike, é um livro de 2004, já ali perto do fim da obra dele, o John Updike escreve sobre dois temas muito recorrentes da carreira dele, da obra dele. Essa vila de pequenas cidades, de pequenas comunidades norte-americanas, do interior, longe dos grandes centros urbanos, e a questão, o segundo ponto, a questão de adultérios. E aqui a gente tem retratado a história do protagonista, o Wayne Mackenzie, que está relembrando a sua vida já velho, ele começa a relembrar a sua vida no amanhã, e a gente tem toda a formação dele, desde criança, ali nos anos 40, e tendo o privilégio de ter crescido sobre as movimentações da Segunda Guerra Mundial, mas o privilégio de não ter sido, não ter convivido diretamente com os horrores de uma guerra, ainda mais uma guerra mundial, como a Segunda Guerra Mundial, que não adentrou dentro de solo americano. Então, nessa primeira parte, a gente vai tendo todo esse enredo de formação mesmo, de uma geração que estava nascendo no pós-guerra. Então, o Updike se utiliza desse personagem para fazer as confrontações sociais daquele momento, especialmente desse ponto de vista que eu destaco, de uma sociedade que cresceu como uma vitória, um país vitorioso da guerra, mas que não teve as marcas diretamente dentro da sociedade, dentro do solo norte-americano. E aí ele vai tendo a juventude durante os anos 60, que aí são outros tipos de conturbações sociais, os movimentos hippie, os movimentos contra a Guerra do Vietnã, já no contexto da Guerra Fria, e também no contexto da ascensão das empresas de tecnologia no Vale do Silício. No Vale do Silício, mas aqui é na parte leste dos Estados Unidos. É o contexto das empresas de tecnologia que cresceram longe daquela efervescência do Vale do Silício. Ele vai tendo uma ascensão social, uma ascensão econômica muito forte, a gente vai perpassando por toda essa ascensão dele dentro do mundo da tecnologia, dentro do mundo dos computadores, isso pelo lado leste. Existe uma diferença entre o que se contextualiza socialmente nos Estados Unidos, entre leste e oeste. Recentemente, o filme História de um Casamento, que saiu na Netflix, ele até faz um... ele realça bastante isso, o filme entre Califórnia e Nova York, entre Los Angeles e Nova York. Então, aqui, querendo ou não, o Updike, ele passa um pouco por cima, mas ele faz também um pouco essa distinção, especialmente quando o OEM, já na sua ascensão econômica, com seu sócio, sua empresa, precisa fazer viagens à região oeste. Então, tem toda essa passagem, quase como uma formação mesmo, a gente vai acompanhando toda a trajetória do OEM, a formação do caráter, a formação dessa persona típica norte-americana, muito... que a gente se acostumou a ver muito, em muitas inserções literárias, cinematográficas, musicais, e o Updike, ele se utiliza muito, como eu falei no início do vídeo, dessa perspectiva. E, principalmente, também, de uma perspectiva dessa ascensão social, de um conforto, né? De um conforto de morar nessa comunidade religiosa, conservadora, um conforto provinciano, né? De uma pequena comunidade, de pequenas associações, de pequenas reuniões, clubes. Então, você tem estratos sociais muito bem destacados nessas cidades, né? Nessas pequenas vizinhanças. Mas, o véu de tudo isso, esse véu muito moralista, ele cai aos olhos da escrita do John Updike, é sempre nesse sentido. Ele cai porque esse véu moralista, ele se confronta com a vida real, da hipocrisia, justamente, da manutenção desses espaços, e também da queda de instituições sagradas, vamos dizer assim, especialmente, por exemplo, o casamento. O Oi, ele é um cara que, simplesmente, não respeita. É uma instituição que, todo domingo ele está lá, que é rezar e pregar pela família dele, mas ele, simplesmente, não respeita, porque ele tem vários casos extraconjugais, e ele vai se envolvendo nesses casos extraconjugais de forma muito ativa, assim, vira quase que um compromisso, um compromisso de vida mesmo, uma fuga de vida, em que ele se encontra quase com uma, como é que eu posso dizer, um propósito. E é interessante a gente observar, eu até brinquei no começo do vídeo sobre os eleitores do Donald Trump, mas é interessante a gente observar um profissionismo ideológico mesmo, de fato. É uma ideia política, é uma ideia social, de eleger sempre políticos do Partido Republicano, por exemplo, de ter posições muito acentuadas sobre o porte de armas, sobre famílias, sobre religião, sobre o protestantismo norte-americano, que também é muito acentuado. E ele vai passando sobre tudo isso, até chegar na grande ascensão dos anos 90, globalização, ascensão econômica pós-muro de Berlim, pós-Guerra Fria, em 89, ascensão do mundo da tecnologia, e o Owen vai participando de tudo isso, ele vai crescendo socialmente nisso. Isso não se trata especificamente de um spoiler, eu não estou adiantando grandes entrelaces do romance, mas, num contexto geral, basicamente é isso, até porque ele está relembrando a vida dele já de forma consagrada, no início ele já entende que ele é um típico cidadão americano consagrado das cidadezinhas mesmo que a gente conhece. O contexto de cidadezinhas é no contexto de diminutivo mesmo, em todos os sentidos, é de uma diminuição moral, social, política, então o Updike faz isso muito bem. Talvez o livro tenha sido um pouco longo, mas quem sou eu para dizer que o Updike escreveu demais, de forma alguma. Eu acho que eu entendo a passagem do tempo do livro, mas talvez tenha se arrastado um pouco demais e talvez esse seja um ponto a ser questionado, o enredo desse livro, mas é um livro cativante. É um livro cativante, é um livro que você quer ler, que você, apesar de ter as repetições da vida dele, ter ali suas aventuras, mas é um livro instigante. Você, mesmo nesse provincianismo, você quer entender um pouco essa figura, que realmente é muito marcada dentro da obra do Updike. Eu até fui pesquisar alguns outros vídeos aqui de colegas booktubers que fazem vídeos literários aqui no YouTube e eu não encontrei muita coisa do John Updike. Realmente eu achava até que era um escritor mais lido, ele está sempre ali, sempre aparece muito nas listas dos grandes escritores do século XX nos Estados Unidos, Saul Bellow, Philip Roth, John Updike, eles estão sempre ali muito citados, mas aqui no Brasil eu achava que era até mais, até mais citados em relação a pesquisas que eu fiz. Essa era uma das resenhas do ano passado que eu estou devendo, estou trazendo aqui para 2020. Tem a tetralogia, o Rabbit, o Coelho, que ele também conta em quatro livros toda a trajetória desse cara chamado Coelho e é um clássico dele, é o grande obra-prima do John Updike. Está sem edição nova aqui no Brasil, vou até deixar as capas aí para vocês darem uma olhada aos livros lançados pela Companhia das Letras. Hoje quem edita os livros dele aqui no Brasil é a Biblioteca Azul, mas saíram apenas os dois livros. E é isso, queria trazer aqui para o canal o John Updike, é um grande escritor realmente, num livro meio lado B dele assim, não é dos grandes mais famosos, já é para o final da carreira, mas demonstra que mesmo ao final da carreira, ele que faleceu em 2009, ele ainda mantinha um vigor muito potente na sua escrita, uma forma muito simples de contar a história, mas uma forma realmente muito contundente e muito assertiva. Me conta o que é que você conhece do John Updike, algumas dicas, me conta o que é que você leu sobre esse eleitor médio do Donald Trump, que a gente vai falar muito, ouvir falar muito, esse ano vai ter eleição nos Estados Unidos, pessoas, esse estereótipo que o John Updike tanto retratou, conservadoras norte-americanas e que tem um véu hipócrita ali rondando a sua vida, esse estereótipo vai ser, é o estereótipo muito, que ficou muito marcado na eleição do Trump em 2016, vai ficar muito marcado na possível reeleição, eu falo isso sempre com a torcida, mas a eleição dele é iminente, então a gente, essa persona, essa figura, esse tipo que o John Updike tanto escreveu vai ficar muito marcado por essas análises políticas nos próximos meses do contexto da eleição norte-americana. É isso pessoal, o vídeo da semana, da resenha da semana é sobre cidadezinhas do John Updike, deixa o comentário aqui embaixo, se você conhece esse livro, você conhece a obra do John Updike, é isso aí, valeu, tchau.